Música Preços de hortaliças e legumes acumulam maior alta dos últimos 14 anos. Em Pirapora, esse aumento já começou a pesar no bolso dos consumidores. Problemas que prejudicaram a produção agrícola brasileira nos últimos meses estão aparecendo nas prateleiras de supermercado e nas feiras. Este aumento vem dos pequenos produtores e até da pedra que vem para nós. Então não é o supermercado que coloca esse preço, essa alta de preço para os clientes. A meta do supermercado é colocar quanto mais preço baixo para o cliente, melhor. Mas como sempre vem do produtor, aí não podemos fazer nada. O povo tem assustado mesmo com o preço e tal. E a gente, dos pequenos produtores daqui de perto, nós olhamos os preços. O supermercado procura ver os preços até mesmo da pedra. Então procura saber os preços em todos os produtores. Por quê? Para trazer o preço melhor e mais barato aqui para o consumidor. O tomate mesmo, numa semana, chega num preço para a gente alto e às vezes baixo. Igual, nessa semana mesmo temos um tomate com preço alto, mas não que veio da gente, mas sim dos revendedores que passam para a gente. Os preços de hortaliças e legumes acumulam a maior alta dos últimos 14 anos. Nos primeiros três meses de 2013, a batata subiu 46%. A cebola, 69%. A cenoura, 72%. Mas o consumidor não se conforma mesmo com o preço do tomate. Aumentou 70% de janeiro a março. Nossa, eu como dona de casa senti um aumento absurdo, principalmente o tomate. O tomate, eu adoro salada de tomate, meu marido também, mas a gente nem, ultimamente a gente não está nem podendo comer. Porque está muito caro, subiu muito, está um absurdo. Ficou muito pesado, né? Porque o tomatezinho que eu consumia diariamente, agora não estou consumindo, porque encareceu muito. Uma diferença enorme no orçamento da semana, né? Que a gente compra por semana. Sem contar a cebola, a cebola que era R$ 2,00, R$ 1,00 e pouco, a cebola está quase R$ 5,00 o quilo. Pimentão, quase R$ 6,00 o tomate. Um absurdo, que às vezes é coisa que nem pode faltar na mesa, né? Que é a salada. Que é o principal, a gente não está podendo comer mais. Sentir, mas sentir muito. E o dinheiro, o salário está a mesma coisa, não aumenta nada. Eles não gostam nem batendo tomate. Mas, às vezes, vem para arrebentando o tomate. É caro mesmo. Mas, eu sou para rico mesmo. Quem é aposentado de pobre, no salário mesmo, não pode comer tomate, não. Está proibido comer tomate. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?